Ronda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? SÓIQUE! Ronda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? SÓIQUE! Ronda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? Ronda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? Ronda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? do mesmo jeito, por fazer um gasto de intervenência e agachação de concentros. Lindo de resposta MC, eu digo aqui! Aí, você estive onde? Aí, vou explicar onde você esteve aonde. Aí, procura, procura, procura. Aí, eu só estive o André, toco o piano. Ele é viado, esteve aonde, manjando uns paltos, mano. Aí, dá pra você ver que se na dançurandinha fica de ser exercício. Tá olhando o cara de meu parceiro, você não tá maduro. Você é palma, você tava no escuro. Aí, parceiro, você é transparente. Mas não me falo dos caras com camisinha fluorescente, E aí, você sabe que é diferente, você sabe com o Aldinho que você fez o chapa quente. Aí, rouba o Aldinho gaúcho. Beijando o estragão do tagão com o pinto bucho. Aí, chapa bruxo. Pegou com a equipe da chapa dão, te ganho no improviso. Aí, eu tô chapa dão, mas pegando o Aldinho na batalha você fica com o cuna gol. Porque a minha rima tem valores. Fica com o olho que seu mal no ar tem os superiores. Aí, fala até de conteúdo. Você não me ganha na batalha que você não tem estudo. Você é ver pra caralho mesmo. Pelo Alberto, não segura a rádio inicial, a minha pérdida é seu mal na verdade. Aí, assim ó. Rou, 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 rou. Aí, pra cheia disso, rou rou rou, você não vai pro céu. Rou rou rou, igual você pagando boquete pro Papai Noel. Aí, parceiro, vem que tem. Bagulho é diferente, meu parceiro que é de um vai além. Aí, parceiro, só não proceder. Boberendo, esquece ninguém. Principalmente de você. Aí, parceiro, por que cê sabe que a chapa é quente? E cê ganhou um piropoto pelo de presente. Pra você ver. Aí, sei lá que Spinner, bagulho é diferente. Cê joga de magazine, sabe por quê? Meu parceiro, eu nem sou seu fã. Eu vi cê comentando na fotinha com o bambam. Bagulho é diferente, sem encosto. Quando você viu, a foto falou, saiu da jaula o monstro. O direito de meus cacos devem se roubar. Mas 45 segundos. Aí, presidente Trato, saldito. Onde? 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 Falou que eu tô maduro e você é deficiente Aí mela, cê para de gracinha Cê falou que eu tô maduro e cê esqueceu Que as duas coisas caem sozinha Cê falou essa luzão, como é que a sua rima é perdada E acha que meu ganho é ser, falou eu sou palhaçada Aí mela, o verso é inteligente Você falou de papai real Eu até falo de presente, mas ninguém te conhece Então é uma bitch, o único presente Que você conhece é o cigarro justo Que é a coisa seguinte, eu falo pra vocês Que você é muito fraco, você não passa de burguês Eu vou falar da sua ex-mulé chamada Inês Cê fala que cê vai com peste pra mim mais de 5 vezes Então pega a luzão, cê é vocabulário, cê é fraco, cê é otário E você não segue nem o itinerário Porque você é fraco e não é bom Só rima a gastação escuta, só rima a ganhar se a batalha fosse no Teleton Caralho, barulho, 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 barulho Perdido, perdido Barulho, 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 barulho 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 Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho 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 É, tá a mesma coisa, né? Vai, 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 aí, e aí? É Robaldinho Gaúcho, meu freestyle é sublime Eu sou o cara que diga, você é o cara que afunda o time Ninguém quer ver você jogando junto Depois dessa batalha, tu sabe que você vai pra terra dos pés juntos É Robaldinho Gaúcho, que é muito feio E a piota do TV, com a sua boca de burreio A sua rima é horrorosa O cara que só fala de piota é o que tem a sexualidade duvidosa Você fica nesse papo, no mano, vê se cresce Com essa rima manjada, você é fraco e não me causa estresse Ah, para que esse papo de duvidosa Vendendo o diamante do negro, vamos bater na cor de rosa A outra vez que você é viado A mulher de pera é de não fritar e ser vai sair fracassado Eu sou um fracassado, mas represento o dito Você na chocalete, sua rima também não é um diamante negro Também não tem valor Você ainda é escroto Você sabe o chocolate na rima, você ainda é garoto Não sou diamante negro, meu mano Fica atento Sabe chocolate, o Eldinho tem talento Não vou ter terceiro, não dá pinga de ser, é terceiro Não ganha do Eldinho, vamos bater na estrela Mas aí, ninguém gosta dessa rima, geral manda tu se fudê Você falou de talento, se o talento você acelera Porque você é muito afaco e não acompanha essa galera Ah, parceiro, eu acelero até de noite Que eu te ganho até no C-Meto-Rasa igual o Moza e Don'ts Você acelera e não percebeu a curva Porque a picha tá molhada e o Otário tombou na primeira curva Pessoal na vida, mano, você é rápido Se o fio está ali, é calmo E tem que ter inteligência, sistema cate Falar de curva, nem vale a pena Em curva de piroca, o Roldaldo faz o cu de Ayrton Senna Cês pediram o terceiro aonde, cês te moram O terceiro é da noite, tô achando incrível E, pede aí, Joyce Então, barulho MC Rodaldo Barulho MC Aldinho Barulho MC Aldinho Barulho MC Robaldo É o Jim para a próxima puta, irmão Manda o Jim para a próxima